E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está diminuindo o tamanho das letras lá dentro das suas conversas no aplicativo Telegram. É uma função muito simples que você está realizando e fácil, então se liga no vídeo até o final. Bom, você vai vir até o aplicativo Telegram no seu dispositivo, depois que está apertado aqui dentro do aplicativo Telegram, vem até as três barras do lado superior esquerdo, vem até em configurações, dentro de configurações você procura por configurações de chat. Após isso vai aparecer tamanho do texto das mensagens e como vocês estão percebendo, as mensagens de vocês estarão nesse tamanho aqui. E o que é que eu faço para estar diminuindo o tamanho dessas mensagens? Você vai estar arrastando essa linhazinha que está aqui, do tamanho das mensagens, que está aqui essa bolinha perto do 30, você pressiona em cima dela e vai arrastando ela para o lado esquerdo até ficar do tamanho normal as suas mensagens. Pronto, vai ficar mais ou menos aqui embaixo de texto e já vai ter melhorado o tamanho das suas mensagens, das letras das suas mensagens dentro do aplicativo Telegram. É uma função e uma configuração muito rápida de fazer, sem dificuldade alguma. E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal. E se não for inscrito ainda, se inscreve aí, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família Jotec Phone. Até a próxima, pessoal!